Ana Vitória nasceu aos 8 meses. A pequena não precisou de doações de leite, mas a necessidade de outras mães fez com que a Narimar Araújo passasse a ser uma das mais de 1.400 doadoras de leite humano da maternidade Ana Braga. Sirve bastante leite suficiente, tanto para a Vitória quanto para ajudar os outros bebês que necessitam. Por conta do aumento da demanda na unidade, foi preciso ampliar o posto de coleta. São dois novos postos disponibilizados para atender as crianças prematuras. Além desses, outros dois foram inaugurados nos municípios de Itacoatiara e Tabatinga, totalizando 22 postos no estado. Já tem o espaço, a gente está adequando, nós estamos inaugurando o posto de coleta e também estamos em processo de credenciamento ao IAC, que tem tudo a ver, que é a iniciativa Hospital Amigo da Criança, onde enfatiza muito a amamentação e estímula a amamentação. O leite funciona como principal aliado no combate à mortalidade infantil. Para lembrar dessa importância, mães também foram homenageadas durante a abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno. A gente vai fazer a campanha de sensibilização, de mobilização, de apoio, de incentivo ao leitamento materno. E aí a gente terá a semana toda de palestra de todas as maternidades, os postos de coleta, unidade básica de saúde. Só este ano já foram coletados mais de mil litros. Desse quantitativo, aproximadamente 764 litros foram distribuídos, beneficiando 1.104 bebês prematuros internados na capital e em mais dois municípios do Amazonas. Pode fazer contato pelo Facebook, pelo WhatsApp ou pelo disco amamentação 3647-4234, 3647-4235. Vamos fazer um cadastro, a paciente vai passar por uma triagem através dos exames, tem que estar em perfeitas condições de saúde e a gente já vai colocá-la na rota. As ações da campanha acontecem até o dia 6 deste mês. A gente vai passar por uma triagem através dos exames, tem que estar em perfeitas condições de saúde e a gente já vai colocá-la na rota.